Something in My Room é uma bela e comovente história de amor entre um humano e um fantasma Faz você chorar em diversos momentos, mas que também enche o seu coração de alegria e doçura A história acompanha a Pathy, um jovem estudante que acabou de mudar para uma casa que é considerada assombrada ali com a sua mãe Lembrando que os dois não sabiam que a casa tinha essa fama de ser assombrada De repente o pai do Pathy abandonou ele e a mãe dele pra poder virar monge E isso é algo que abalou e muito a mãe do Pathy Morando naquela casa por muitos anos temos ali o fantasma Poby Um fantasma jovem, lindo e estiloso Que não consegue lembrar porque ele morreu e ele tem os dias contados ali até ele virar um espírito vagante Correndo contra o templo pra poder descobrir toda a verdade por trás da sua morte Poby pede ajuda a Pathy a desvendar os mistérios de seu passado Enquanto ele tenta não se transformar num espírito vagante Vários segredos começam a aparecer aqui Segredos da mãe do Pathy, da vizinha do Pathy e de muitas outras pessoas Enquanto Pathy e Poby acabam se apaixonando Mas será que é possível existir o amor entre o humano e o fantasma? Ele não estará totalmente fadado ao fracasso devido a um estar vivo e o outro estar morto? Você vai ter que assistir a série pra descobrir Sanfim e Mairun tem 10 episódios de 1 hora e 10 minutos de duração Embora o ritmo da série seja lento, meus amores, eu não achei ela arrastada A química dos protagonistas é boa, a atuação também tá muito bom Principalmente a atriz que faz a mãe do Pathy, o Pathy e o fofo Poby que é interpretado brilhantemente pelo Super Nut A direção é precisa e consegue inserir o clima de terror ali em momentos cuidadosamente bem escolhidos Os efeitos especiais são funcionais e o roteiro consegue desenvolver bem a trama Que é muito instigante, misteriosa, fofa, romântica e muito emocionante, meus amores Como eu falei, você vai chorar de inversos momentos, mas seu coração também fica doce como mel Sanfim e Mairun é um ótimo equilíbrio entre romance e terror E entrega um final extremamente potente, é muito bom